Meus amigos, que jogo espetacular! O melhor jogo de forma disparada até o momento da Série A. Não tem comparação, até porque a gente ainda tá na terceira rodada, mas dá pra se cravar. Esse jogo vai estar no top 3, top 4, talvez será o melhor jogo da Série A em 2023. Sensacional! E já era a expectativa do jogo. Quando você ia ver um confronto entre Fortaleza e Fluminense, você já projetava, no mínimo, no mínimo, vai sair 3 gols aqui. Saíram 6 gols na partida, e assim, é 6 gols de um modo geral, 4x2 pro Fortaleza, com vaga pra 10, 15 gols pelo menos, tá gente? Parece até loucura isso aqui que eu acabei de dizer, né? Mas vamos pegar a estatística. É raro ver isso aqui, tá gente? O Fortaleza teve 20 finalizações no jogo, 18 na barra. Gente, 18 finalizações na barra. Isso é surreal, pô. Isso é um aproveitamento sensacional. E por que o Fluminense só tomou 4 gols? Por causa de Fábio. Se não fosse ele, o Fluminense tomaria 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá pra se cravar isso com convicção que o Fluminense hoje merecia levar pelo menos 10 gols do Fortaleza. E hoje o recado foi muito claro pro Brasil inteiro, tá? Se você quer se atirar pra cima do Fortaleza de forma meio que descoordenada, deixando um buraco nas laterais, no meio campo, meu irmão, você corre o risco de tomar 4, 5, 6. Contra qualquer time, tá gente? Inclusive, quando saiu ali os classificados pra próxima fase, eu falei. O Fortaleza é favorito contra a maioria dos times nessa Copa do Brasil. O Fortaleza só não é favorito contra o Fluminense, Palmeiras e Flamengo. E coloquei, se eu não me engano, também o Atlético Mineiro no bolo. Tirando isso, hoje o Fortaleza é o quinto melhor time, entre aspas, pra essa Copa do Brasil. Eu não tenho dúvidas nenhuma de afirmar isso. E pela bola que apresenta, pelo elenco que foi muito bem montado, dá pra brigar por algo maior. Se o Fortaleza, ele foi eliminado de forma rápida ali, de uma Sul-Americana ou de uma Copa do Brasil na próxima fase, dá pra sonhar com algo a mais na Série A. Quando eu falo algo a mais, não é projetando um título, porque é assim, a gente sabe que o Palmeiras é o Palmeiras, o Flamengo é o Flamengo, o Atlético Mineiro, tem um poderio financeiro, um elenco maior do que o Fortaleza. Mas é aquilo, Palmeiras se for avançando muito na Copa do Brasil e Libertadores, vai deixando um pouquinho mais de lado a Série A. Flamengo também, Atlético Mineiro também, então isso aí sobra espaço pro Fortaleza, pelo menos, figurar no G4. Esse Fortaleza de hoje, e não falo de hoje só no jogo de hoje não, tá, gente? Fortaleza dessa temporada, ele é melhor do que o de 2022 e o de 2021. E eu já venho falando isso aqui desde o início do ano, até mesmo quando foi eliminado na pré-libertadores e na Sul-Americana. O time melhorou. O que é que Marcelo Paz e a diretoria do Fortaleza fez? Vou me desfazer dos bagres e vou contratar boas peças. E foi isso que o presidente, a diretoria fez e que de fato me apresenta um grande futebol. E aí, gente, 20 finalizações do Fortaleza, 18 na barra. Fábio, pra mim, foi o melhor jogador do Fluminense assim, ó, de forma disparada, porque era pra tomar uns 8, 10 gols hoje, no mínimo. O Fluminense também tentou jogar, óbvio, 12 finalizações do Fluminense, 3 na barra. Quando a gente pega um confronto entre o Fortaleza e o Fluminense, são um dos melhores times hoje no Brasil, sem dúvidas nenhuma, em termos de futebol, bola dentro de campo, futebol praticado e consistência na temporada. O Fortaleza tem o melhor ataque do Brasil nesse momento, ultrapassou o esporte. Se eu não me engano, o Fortaleza chegou na marca agora de mais de 70 gols marcados. Posso estar errado agora se é 71, 69, 72, mas é por volta disso, ultrapassou o esporte aí em números de gols marcados na temporada. E a gente vê um time que tenta ser protagonista contra o Fluminense, que também. O Fluminense, se pegar o Barcelona no Camp Nou, o Real Madrid no Bernabeu, vai tentar ser protagonista do jogo. Vai tentar ter um pouco mais de posse de bola, vai tentar ser protagonista. E o Fortaleza, o jogo de Voivoda hoje, encaixou perfeitamente com o jogo do Fluminense, que eu queria abrir um parênteses agora para o Fernando Diniz. Eu não sou um cara que acompanha muito o Fernando Diniz na carreira, esse trabalho de Fernando Diniz no Fluminense durante toda essa temporada. Eu não sou um cara com propriedade para falar do Fluminense, não sou. Mas eu dei uma olhada aqui na escalação e me chamou a atenção um erro de planejamento grotesco. O Fluminense, no meio de semana, pegou o Paysandu na Copa do Brasil e já tinha goleado no primeiro jogo. Qual é o dos caras? Pô, eu vou ter um jogo agora, nesse meio de semana, contra o Paysandu, lá no Pará, que eu já estou classificado, mesmo que o Fluminense colocasse todas as reservas, ia ganhar o jogo, ia empatar, ia se classificar. Ok. E no final de semana eu vou pegar o Fortaleza, um confronto ali de times do G4. O Fluminense até então tinha 100% de aproveitamento. Eu vou pegar o Fortaleza lá no Castelão lotado, que a torcida do Fortaleza hoje fez uma festa bonita. Porra, qual é a minha? Eu vou poupar no meio de semana para colocar o meu 100% contra o Fortaleza, já que é um jogo mais difícil, jogo que vale 3 pontos, não tem nada a ganho, e que se eu for com meus reservas eu tenho tudo para perder o jogo. Fernando Diniz simplesmente colocou os titulares no jogo que já estava a ganho e os reservas num jogo totalmente difícil, fora de casa, um dos times que estava no G4 e hoje é líder, que é o Fortaleza. A escalação do Fluminense foi Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Felipe Melo, Alexander, André, Lima, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. No jogo do meio de semana, na Copa do Brasil. Hoje, Keno não jogou, Ganso não jogou, Keno não jogou. Os caras entraram com o time todo reserva do meio para frente, só quem foi o titular foi Lima ali do meio para frente e André na volância, só o resto foram os bancários. E aí, naturalmente, tu vai perder tua qualidade no meio campo para tu trabalhar a bola. E a atuada do jogo foi o Fluminense, tendo mais posse de bola do que o Fortaleza, só que posse de bola não significa nada. O Fluminense teve 70% de posse de bola, enquanto o Fortaleza teve 30%. E aí, quando você diminui a sua capacidade técnica no meio campo, de rodar a bola, de girar o jogo, de trabalhar com a posse, e o Fortaleza é um time que marca bem e gosta de ser protagonista espetando nos contra-ataques e que sabe marcar muito bem no campo de defesa, você, naturalmente, vai perder muitas bolas ali e vai gerar muitos contra-ataques. E foi isso que aconteceu. Foi a atuada de toda a partida. Fortaleza roubando bola no campo de ataque e no campo da defesa e saindo rápido, explorando contra-ataques. Foi a atuada de toda a partida. Moisés, no dia em dia, brado, jogou muita bola. Hoje, dois gols. Deixou os jogadores na cara do gol. Guilherme entra no segundo tempo, perde 30 gols. Fábio faz 30 milagres. Enfim, a partida de Moisés hoje foi impressionante. Bruno Pacheco também jogou muita bola. Uma bela enfiada que ele dá para o próprio Moisés, fazendo os gols da partida, o terceiro do Fortaleza, que, basicamente, ali, aspas liquidou a parada. Gente, foi uma ótima programação de final de semana assistir Fortaleza e Fluminense, sem dúvidas nenhuma. Eu acompanho muitos jogos e não é todo dia que a gente vê um jogo com tanta criação de chances claras, com os dois times tentando buscar o jogo, sendo protagonista da partida, tentando, de fato, jogar bola e não ficar fazendo cera, e não ficar picotando o jogo, atrasando o jogo, fazendo... Porra, isso é um saco. E não o time ficando retranqueiro, na retranca, e não buscando ser protagonista. Pô, isso é um saco de ver jogo assim. Então, o Fortaleza e Fluminense hoje fizeram um jogo de Premier League, tá? Assim, foi um jogo sensacional. Eu ia até clipar os gols, tá? E jogar aqui pra vocês. Mas foram seis gols, e aí eu não tô com vontade de passar aqui uma hora clipando os lances, jogando, e fazendo a transição de efeitos bonitinha não, tá, gente? Queria, mas peço desculpa aí pra vocês. Rapaziada, Fortaleza é líder da Série A momentaneamente, sete pontos conquistados de nove possíveis, três jogos, duas vitórias e um empate, e foram três jogos difíceis. Fortaleza pegou o Internacional na estreia, no Castelão, empatou. Depois, venceu do Couto Pereira fora de casa, beleza que o Coritiba é um time fraco, mas fora de casa, você conseguir vencer do Coritiba, tirar a ponte dele, não é todos os times que vai conseguir isso. E o Fortaleza pegou hoje, o melhor time hoje do Brasil, em termos de futebol jogado, tá? Bola, bola, futebol praticado. E o Fortaleza meteu 4x2 e chegou a sete pontos, tirou a liderança do Fluminense. Lógico que ainda são três rodadas, o Botafogo ainda nem jogou, pode chegar a nove pontos, pode ultrapassar o Fortaleza na tabela de classificação. Então, assim, gente, de modo geral, o Fortaleza faz um excelente início de temporada, um grande jogo hoje lá no Castelão. O Fortaleza é um time muito bem organizado, muito bem treinado por Voivoda, e o Fluminense também é um time muito bem organizado e muito bem treinado por Fernando Diniz, que são hoje um dos melhores técnicos atuando na Série A, sem dúvidas nenhuma. Só que o Fernando Diniz escolheu poupar os seus titulares para só no segundo tempo acionar Ganso, Keno, Kano, depois que está 3x1 para o Fortaleza. Então, o Fluminense se atirou para cima do Fortaleza e você não pode se atirar de qualquer forma para cima do Fortaleza, que você vai tomar nos contra-ataques. O Fortaleza aqui tem muita qualidade numa bola longa, espetando com o Caio Alexandre fazendo um lançamento longo, o Bruno Pacheco hoje que foi importante, o Hércules que também tem um bom trabalho de bola longa, de explosão também na transição defesa meio-ataque, o Pochettino que também é um cara que sabe trabalhar muito bem a bola e fazer essa bola longa para um Galhardo explorar a velocidade dele, para um Romarinho se entrar no segundo tempo também, entrar na ponta esquerda, o Moisés hoje que estava em Diabrado também é um cara muito rápido, que tem um mano-a-mano muito forte, um Pikachu que em 2021 e 2022 ele era titular e hoje ele é banco, porque além dele de fato não estar fazendo uma boa, uma grande temporada, uma temporada de Pikachu de 2021, o time melhorou do Fortaleza, esse é o grande ponto. O elenco do Fortaleza melhorou e por isso que o Pikachu está comendo banco. Se pega um Fortaleza de 2021, mesmo o Pikachu não estando lá essas coisas, o Pikachu seria titular do time de 2021. Então, o grande salto do Fortaleza foi se livrar dos bagres e contratar pontualmente peças interessantes e olha que ainda tem o Lucero, que está lesionado e vai voltar aí com o decorrer da temporada. Então, assim, o time do Fortaleza está pronto para todas as competições e isso aqui eu não venho falando hoje sendo aproveitador, oportunista, porque fez um grande jogo hoje contra o Fluminense, não. Quem conhece aqui o canal sabe que eu falo isso, mesmo quando foi eliminado, antes ali, um mês atrás, dois meses atrás, o Fortaleza montou um time para fazer uma temporada melhor do que a de 2021. Se vai fazer ou não, sei lá. Até porque eu até fiz um vídeo sobre isso, ó. O Fortaleza, ele melhorou e piorou. Ele melhorou o seu time, melhorou o desempenho, mas piorou nos resultados no início da temporada, né? Copa do Nordeste não chegou nem na final e na Libertadores foi eliminado. Na pré-Libertadores, na verdade, não chegou nem a figurar na fase de grupos. Enfim, é muito do aguardar a projeção do Fortaleza para os próximos jogos. O Independiente, da Venezuela, na Sul-Americana, tende a vencer, tende a se classificar na liderança, a coisa mais óbvia do mundo. Depois, tem o Corinthians fora, o São Paulo no Castelão e depois o Grêmio na Arena do Grêmio. Os próximos três jogos do Fortaleza na Série A vai passar uma projeção ainda maior de onde é que a gente pode chegar, até onde a gente pode chegar aqui. Acho que os próximos três jogos são confrontos bem pesados, de times, porra, grandes, de fato, do Brasil. E o Fortaleza, se conseguir, sei lá, duas vitórias e um empate, sei lá, ou duas vitórias e uma derrota, eu acho que a gente já pode começar a olhar com mais carinho e projetando. Dá para chegar na quarta colocação, sem dúvidas nenhuma, e eu acho que dá, tá? E aí volta ao ponto, se foi eliminado rápido da Sul-Americana e da Copa do Brasil, eu acho que o Fortaleza, pelo menos, fica na quarta colocação. Não tenho dúvidas nenhuma em afirmar isso. Enfim, boa programação, né? Sabadão, sete ano, feriadão, né? Segundo é feriado. Assistir, perder duas horinhas do dia para assistir Fortaleza e Fluminense, valeu muito a pena. Que já era a projeção do jogo, né? Um grande jogo que seria, todo mundo já projetava isso. Porque tem jogo, meu velho, que, meu Deus do céu. É osso, dá calo na vista. Hoje não. Hoje deu gosto de ver os dois times jogando ali. O Fortaleza fez um grande jogo, sem dúvidas nenhum. Então, foi prazeroso assistir hoje a partida. Parecia jogo de Premier League, né? Parecia. Pra mim, parecia muito, tá? É difícil a gente ver hoje no futebol brasileiro times jogando, buscando um protagonismo que Fluminense e Fortaleza buscam. Óbvio, cada um com suas características. E é isso. Aguardar o decorrer da temporada dos dois times e vamos ver até onde os dois vão, né? Tudo vai depender do sorteio de Copa do Brasil, Sul-Americano, e aí isso é papo pra depois. Valeu, gente. Abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.